Le preço oficial da Rocha Estrela Jogos Com crise econômica apenas pior Penso que há coisas mais importantes para economizar do que levar um facada de um preço tão caro neste videojogo Cap capa 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 matz creche e centos reais ista paratimio pô Você ouviu o que eu disse? NÃO! NON PRESTA A TENQUIUM! Oh não fique assado! Capa 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 frien tui o frito que delícia Carnivalismo é um pecado grave AMOKOS NA UN FADE Comprece für dinero in Normia Isso da virando osso laju GAAD ARU е密se me Super haddo de shall wong Dóhñe meh ninde tên mou Már choo dad yang gong Dóhñe meh ni yang yang Dóhñe mehった Obrigado.